o antes e o depois fala galerinha do YouTube aqui em LizTV na área começando aqui com vocês hoje mais um vídeo de experimento para o canal e no vídeo de hoje eu vou pegar aqui galera o sifre cremoso que esse produto aqui ó ele é o multiuso ele faz limpeza aqui ó em metais inox alumínio e tudo mais e eu quero ver se o sifre galera vai conseguir restaurar essa pintura aqui do carro que tá toda toda queimada de sol ela tá manchada tá queimada e tá toda oxidada e lembrando galera que essa porta aqui ó era de um carro que estava abandonado então ele ficou por diversos anos aí tomando sol chuva e sereno que acabou queimando toda aí a pintura queimando todo o verniz ó e não é sujeira você pode passar que ele não sai beleza e a gente vai ver se é verdade ou mito né galera que o sifre consegue restaurar pois teve bastante gente no canal que falou que o sifre consegue tem até um inscrito do canal falou que ele trabalha numa agência de carros carros novos semi novos e eles usam o sifre para fazer um polimento aqui na pintura então vou tentar de duas formas a primeira vou pegar manualmente com pano e vou aplicar aqui o sifre nessa pintura caso não dê certo eu vou pegar daí o nosso sifre vou pegar aqui uma politriz profissional vou passar um pouquinho do sifre aqui na politriz e vou tentar fazer um polimento aqui usando o sifre e a gente vai tirar da dúvida se é verdade ou mito que o nosso sifre aqui cremoso consegue restaurar a pintura do carro quando tá toda queimada do sol e sem enrolação já vou preparar aqui os materiais e vou gravar mais esse vídeo experimento para vocês ó galera para o vídeo ficar mais legal eu vou pegar aqui tem uma fita ó e vou fazer aqui uma parte ó uma parte aqui e uma outra parte aqui ó aí depois a gente compara né galera vou deixar um pedacinho aqui sem fazer aqui e outro aqui para a gente comparar daí o antes e o depois ó e vou focar fazer esse meio aí ó e lembrando galera para quem viu aqui essa outra parte que tá mais brilhante ó foi um outro vídeo que eu fiz aonde eu passei que a massa de polido número 2 por isso que já está restaurado então no vídeo de hoje eu vou estar testando aí galera com o sifre para gente ver ó ó galera eu vou pegar então o sifre aqui ó vou dar uma agitada nele ó vou pegar um paninho de microfibra e vou passar aqui um pouquinho no pano ó paninho de microfibra ó ele é tipo um gelzinho né galera é meio cremoso tipo um creme vou fazer aqui uma uma bolinha tem um cheirinho bem gostoso ó e vou tá passando aqui para gente ver ó ó movimento circular vou passar com uma certa força e toda a área aqui ó e lembrando galera que isso aqui é apenas um vídeo de experimento não estou recomendando ninguém a passar o sifre no carro quem quiser aprender né aí no canal nós temos diversas formas ensinando o jeito correto isso aqui é apenas um vídeo de curiosidade para que a gente vê né galera se é verdade ou mito pois se vocês olharam os comentários dos vídeos tem bastante escrito falando que com o sifre dá certo então por isso que eu tô testando aqui já aí numa porta velha para não ter briga de estragar né galera o carro da gente ó isso aqui é uma porta de teste mesmo caso de errado aí o experimento não vai ter problema tá danificando mas ó passa certinho vou pegar um pouquinho mais aparentemente deu um brilhinho mas ainda tá molhado né galera tem que esperar secar para secar para ver vou pegar um pouco mais do produto ó vou passar um pouquinho mais ó passar bem forte e passando e depois eu vou pegar um segundo pano e vou tentar tirar esse excesso para ver se realmente ele veio brilho e depois também vou jogar uma água né galera para ver se não é só superficial para ver se ele se ele é resistente também a água então acompanhe todo vídeo aí que vai ser experimento bem bem legal ó acho que aqui já é o suficiente vou pegar mais um paninho ali ó galera vou até usar o mesmo pano esse lado aqui tá com produto vou virar a parte de trás deles que tá seco aqui ó se não vou tirar todos meus paninhos tá tudo limpo ali ó então vou pegar a parte seca vou tirar agora o excesso do produto ó já tô vendo algumas coisinhas aqui galera daqui a pouco já dou a minha opinião mas aparentemente ele deu sim o resultado não foi tão bom igual a massa de polir mas ele deu sim um bom brilho ó ó dá para vocês já verem a diferença ó ó ó a hora que eu venho para cá ó meu dedo quase some e aqui fica um espelho ó é vou tirar aqui a fita agora para a gente tá comparando e depois eu vou jogar uma água para ver né galera se é só é superficial para ver se ele é resistente mesmo a água para ver se ele realmente restaurou ó então vou tirar aqui a fita ó para a gente ver então nesse caso aqui galera nem vai precisar passar a politriz pois só com a mão já deu aí um bom um bom resultado né ó vou puxar aqui então ó ó ficou até a emendinha puxar aqui também a parte de baixo ó ó e essa outra aqui para a gente tá vendo ó é galera a diferença foi bem mesmo satisfatória né ó eu vou pegar aqui o celular vou mostrar mais de pertinho para vocês pegar aqui de mão ó ó ó galera ó realmente ele ficou assim um um espelho não ficou tão tão brilhante eu percebi que ele ficou um pouquinho embaçado mas comparando com o lado que tava queimado ele deu sim uma boa melhorada ó ó você vê aqui tá bem queimado e aqui já melhorou bem ó ó e agora vou jogar uma água aqui né galera para ver se ele vai sair ou se ele vai continuar com esse brilho ó galera então vou jogar bem onde a gente fez ó processo jogando tudo aqui ó encharcar bem mesmo ó a gente vamos ver se ele ó repelir água ele não repele ó repele um pouquinho mas quando a gente passa uma massa uma cera ele repele bem mais ó mas até agora se mostrou assim bem satisfatório né galera ele dá um pouquinho ó agora vai enquanto ele vai secando ó a parte que a gente fez com a massa ó ele dá um pouquinho mais de brilho ó e aqui ele ficou um pouquinho mais embaçado mas funcionou assim então vou pegar agora um pano e vou enxugar aqui para a gente ver ó enxugar tudo aqui ó vou virar aqui o pano e vou enxugar para a gente ver ó é aparentemente ele continuou o brilho ó ó pode ver que seca naturalmente ó é ainda ele continuou com o mesmo brilho galera ó ó a parte que a gente fez a parte que a gente não fez como tá bem da queimado ó e aqui um espelho 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 ó galera agora a água já secou pode ver que ele continuou normal ó ainda tá com um bom bom brilho ó passar aqui ó sabe a marca de mão que ficou ali ó mas ele deu sim uma boa restaurada então mais experimentem que acabou dando certo aí né galera e mais ó só para gente comparar então aqui ó o antes e o depois né galera muito mais muito mais brilhante a mesma coisa aqui ó agora que nós estamos nessa pedaço aqui da porta ó todo manchado queimado e hora que a gente vem pra cá ó todo bonitinho e todo restaurado aí usando o CIF e quem tiver sugestões galera de produtos que a gente possa estar usando para estar restaurando a pintura restaurando o plástico restaurando o vidro já comenta aí embaixo que eu gravo para vocês aí mais esse experimento e lembrando galera esse aqui foi um vídeo experimento não é um vídeo de dica no canal nós temos diversas dicas de como você restaurar seu carro e sua moto então já se inscreva aí no canal do Aquiles TV que é um canal automotivo aonde eu dou diversas dicas de como você restaurar sua moto o seu carro eu tenho vários projetos aqui ó galera tem o golzinho abandonado tem a caminhonete tem alguns carros que não foi revelado no canal então nós temos diversos projetos ó tem mais um carro ali que tá escondido ó então temos diversos projetos aqui no canal que para quem gosta de carro e moto vai achar bem legal com tudo que nós temos aqui e quem quiser aprender que a forma correta restaurando a pintura do carro de forma correta com materiais baratos já entra nesse vídeo aqui eu tenho certeza que vocês vão estar gostando e desse outro lado aqui eu vou deixar duas dicas para você fazer no seu carro ou na sua moto e aqui no meio é para você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo falou valeu